Então, dando continuidade aos nossos estudos, a gente avança agora na sessão 2.3.2, onde a gente fala sobre alguns comentários sobre o potencial. Bom, o primeiro aspecto aqui a se frisar sobre o potencial é sobre o nome, está certo? Então, o potencial elétrico não é equivalente à energia potencial, está certo? Isso você precisa ter em mente que não é equivalente. De fato, ambas as grandezas são intimamente ligadas, está certo? Mas elas são distintas. Não confunda, por favor, o potencial elétrico com a energia potencial. Como a gente vai ver mais para frente, a energia por unidade de carga é que está de fato relacionado com o potencial elétrico, está certo? Então, isso é uma observação extremamente importante. Bom, uma segunda observação. O importante sobre o potencial são as vantagens da formulação. Então, é importante frisar, como eu já disse agora há pouco, que se o V é conhecido, se a diferença de potencial é conhecida, facilmente podemos calcular o campo elétrico E, está certo? Então, como a gente já viu, dado o potencial, você consegue calcular o campo elétrico simplesmente pela operação de gradiente, está certo? Então, tomando o gradiente do potencial, você tem acesso ao campo elétrico. Isso parece de alguma maneira simples, mas é de fato surpreendente, está certo? Porque como a gente já tentou, o E é uma grandeza vetorial, está certo? Com três componentes. Então, o E tem a componente EX de XYZ na direção XYZ na direção XYZ na direção Y-versor, mais o EZ de XYZ na direção Y-versor, está certo? Ou seja, são três componentes, enquanto o potencial V é uma grandeza com uma única componente. Então, a pergunta natural que aparece para a gente é como é possível que uma função única aqui possa conter toda a informação de uma, de três funções independentes, está certo? Então, como é que pode esse cara aqui, que é um único escalar, ter as informações dessas três funções aqui? O que acontece é que, de fato, essas três funções, elas não são independentes, está certo? Você não tem uma função EX, uma função Y e uma função EZ que são independentes, está certo? Por quê? Pelo fato do rotacional de E ser igual a zero, está certo? Se você se atentar, para você ter isso aqui, vamos escrever o rotacional aqui. Rotacional, então, vamos começar aqui. Del, del X, EY, menos del, del Y, EX. Isso aqui na direção Z, mais del X, mais del Y, EZ, menos del Y, EY, del Z. Isso aqui na direção Z, mais del Z, EZ, mais del Z, mais del Z, EZ, DELX. Isso aqui na direção Y, versor. A única maneira de você ter o rotacional igual a zero é se o del EY, del X, for igual ao del EX, del Y. Além disso, o del EZ, del Y, tem que ser igual ao del EY, del Z, está certo? E, finalmente, você tem que ter o del EX, del Z, igual a del EZ, del X, está certo? Então, o que acontece é que existe um vínculo entre esses escalares aqui que definem o campo vetorial, o campo elétrico. De forma que, dado esses vínculos, você consegue, então, reduzi-lo a um único escalar, que é dado por esse potencial aqui. Então, é esse vínculo que permite que você consiga, então, partir de três escalares para um único. E, através da operação do gradiente, retornar aqui ao nosso campo elétrico, está certo? Então, é esse vínculo que permite expressar três componentes em uma única. Está claro? Então, é por isso que é mais prático, é mais fácil você trabalhar com um único escalar do que com três deles, está certo? Por isso que é mais fácil você trabalhar com o potencial. E a gente vai aprender a calcular esse potencial, e aí você trabalha o potencial, faz as contas em cima do potencial, e depois que determinou o potencial, você vai e calcula o campo elétrico via o gradiente dele, certo? Automaticamente, direto. Simplesmente tomando o gradiente do potencial. Ok? Outra observação. O ponto de referência é O. Então, mudar o ponto de referência, onde definimos o potencial zero, é basicamente equivalente a acrescentar uma constante K ao potencial, está certo? É claro que se a gente acrescentar a constante a V, está certo? Ela não vai, de forma alguma, alterar a diferença entre potencial entre dois pontos. Então, imagina só. Se eu fizer uma transformação, de forma que eu escrevo V'R igual a K mais V'R, está certo? Então, isso aqui, esse tipo de transformação não altera a diferença de potencial. VB menos VA, ainda vai ser igual a V'B menos V'A, está certo? Então, esse ponto de referência, de fato, não tem grandes problemas de você defini-lo aonde você queira. Porque o que de fato importa para a gente é a diferença de potencial, está certo? E a diferença de potencial não depende do referencial O de origem aqui. Porque ele está intimamente ligado com uma constante, está certo? O que você adiciona para mudar o seu zero de potencial para a outra posição. E essa constante adicionada aqui não altera essa diferença de potencial. Além disso, essa constante aqui também não altera o gradiente, está certo? O gradiente de V'R é igual ao gradiente de V'R, está certo? De forma que ambos, os dois potenciais aqui, correspondem ao mesmo campo elétrico E, está certo? O que precisamos ter em mente, então, é que o que importa, de fato, é a diferença de potencial. Ou seja, essa referência aqui, ela não é algo que você precisa se preocupar muito. Desculpa, eu não entendi ali na parte do gradiente de V'R é igual ao gradiente do V'R. Isso só vale o campo, na situação do campo, que o potacional é zero? Não, não, vale você pegar uma constante, né? Ah, tá. Então, se eu derivar a constante, a derivada da constante dá zero. Então, se eu pegar o gradiente desse lado aqui e o gradiente desse lado aqui, você tem o mesmo resultado. Beleza? Muito bem. E mais duas observações. Quatro. O potencial obedece também o princípio da superposição. Está certo? Isso por quê? Assim como o campo elétrico obedece o princípio da superposição, está certo? É fácil notar que o potencial também vai obedecer. Está certo? Por quê? Porque vamos supor que a gente tem um E, que é igual a E1, mais E2, mais En. Está certo? Está certo? Está certo? Está certo? O nosso último comentário aqui é a unidade do potencial. Então, no sistema internacional, a força era medida em Newton, está certo? E a carga em Coulomb, está certo? Está certo? Logo, o potencial, se você se atentar que o V é igual a menos a integral de E escalar DL. DL tem dimensão de comprimento, está certo? Então, o potencial, ele tem dimensão de... Aqui, vamos pôr aqui entre cochetes para dizer que é a dimensão. Ele tem potencial, então, de Newton metro por Coulomb. Está certo? Agora, Newton metro, o que é? Força vezes deslocamento, o que é? Trabalho que tem dimensão de... Joule, energia, né? Então, isso aqui nada mais é do que Joule por Coulomb. Foi o que eu te falei, está falando? É energia por unidade de carga, está certo? Energia por unidade de carga. Então, um Joule por Coulomb é o que se chama, então, de Volt. Está certo? Um Joule por Coulomb. Maravilha? Muito bem.